Lexus Enquanto tu fala o meu bode faz Tu fala, nós faz Yeah 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 Hit this, wanna hate Hit this, wanna hate Enquanto no exec brincando, falando Eu sigo trabalhando, tô montando meus planos Tô montando meu império, fortalecendo minha firma E o rap é caso sério, eu investiguei com família Agora implora minha atenção, né? Papo e ovo nas festas Me oferece grana por ouro feitiné Só que te ignoro na festa Hoje eu assumo, eu tô com marra Tomei maluco, tô tipo soco Chute, bando e rala Mas aí, vê se não aparece mais Haters gonna, haters é a primeira Daqui a pouco o pai traz mais Haters gonna hate Boots gonna shake Firda, rap, decida And I wanna, wanna pay Haters gonna hate Boots gonna shake Firda, rap, decida And I wanna, wanna pay 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 O sinal nós é van Estamos no corre das notas É dia de cobrança Se nos deve é só pé na porta Se não fecha vai vir a chacota Mais um bosta embaixo da bota Zona oeste tão pinto, tão brota Tu não gosta, tua mina gosta Vivendo avançada Só falou que vivo nas linhas MC de quadrinhos Seus raps são de mentirinhas Já que quer viver minha vida Então pega minhas contas e paga Enquanto tu falar mal Eu conto as notas Isso piada Vida sofrida O jogo é bruto Vida avançada O jogo é bruto Quero dinheiro Senão eu surto Pode invejar Assim eu subo Não desejam a paz pro mundo Mas quero a paz pra todo mundo Esses manos tão louco Tão vendo miragem Piemam, piemam Desgraça no baile Eles querem hit Eu faço classe Eles param no jogo Eu passo de fase Dizem que tá mech Digo que tá figa Negócio, negócio No limite da manhã Sendo exemplo Não tenho tempo Pra perder tempo Com quem fica no tupo Por tão pouco tempo Por tão pouco tempo Yeah, 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 yeah Enquanto tu fala O meu body faz Yeah, 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 yeah Tu fala Nós faz Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Hater esborda Hey, haters borda Hey Sorri com a nossa derrota Amante da inveja Que vive na escolta Cega, pega Esse comédio Nos horas de baixo Esperando a queda Flagra, filma Essa é minha firma Grupo de rap É quem diga quadrilha Pesa ou peso Dessa camisa Jura-se que liberte É minha família Sigo as pegadas Até o cifrão Não tenho tempo Pra receber não Sigo na sombra De olhos abertos Com fé no meu set Peço proteção Atrás do cifrão Seguimos na guerra Da vida do rap Com papo e caneta Pra fazer o cifrão Se falar desse grana Cê estava Era rico Muito rico Falam, 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 falam Enquanto eu fico rico Ganho dinheiro com isso Dou aula, sou sem ser Só sei que meu bonde é gigante Cês não são da vir Querem ter o que eu tenho Mas não são Coringa, vilão Preto no topo, Obama Assalto, me passa a grana Diamante que saiu da lama Cês falam, não sabem de nada Foda-se a fã Dizem que são bons Cês fazem comédia Enquanto eu Faço filme de ação Yeah, 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 yeah Enquanto tu fala O meu bonde faz Yeah, 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 yeah Tu fala, nós faz Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Hater's gonna hate Hater's gonna hate Hater's gonna hate But it's gonna shake, shake For the rap, the singer And I want all of the pain Yeah, hater's gonna hate Scroo But it's gonna shake For the rap, the singer And I want all of the pain 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 Scroo, scroo, scroo And I want all of the pain 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 Obrigado.